Fala, rapaziada! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por você já estar aqui, se for inscrito. Beleza? Ó, tamo junto. Se você não for, aproveita aí, se inscreve, curte o vídeo, comenta. E o último vídeo de hoje vai ser mais uma das sugestões que eu recebo lá no meu Instagram, arroba felipe.tcd. Se você não me segue, dá uma conhecida lá. Lá eu coloco algumas coisas relacionadas aos treinos, coisas que não são relacionadas aos treinos, mas são sempre coisas bastante úteis. Eu não uso o Instagram para ficar só de boberina. Então, entra lá, aproveita, me segue, manda lá as suas sugestões que se eu puder fazer, eu vou fazer. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a técnica de Olgulmaqui. Olgulmaqui é em cima. Maqui e defesa. Nos vídeos anteriores, eu já botei Aremaqui, que seria defesa embaixo. Então, hoje eu vou ter que fazer a defesa em cima. Beleza? Sem mais delongas. Maravilha! Olgulmaqui, nos vídeos anteriores, eu mencionei, no vídeo da Aremaqui, se eu não me engano, eu mencionei que toda defesa que sai de... vai para baixo, sai de cima. Toda defesa que vai para cima, sai de baixo. Então, no carro, sai de baixo. É, piadinhas à parte. Enfim. Aremaqui, pum, sai para baixo e ela vem de cima. Olgulmaqui, ela vai para cima e sai de baixo, tendo a torção do pulso. É sempre importante. Ela começa com o pulso virado para cima, com os dedos virados para cima, e na hora que ela vai defender, os dedos ficam virados para frente. Pessoal, qual que é a altura do Olgulmaqui? Você vai colocar acima da tua linha da testa. Tem muita gente que eu vejo defendendo assim, ou seja, tampa toda a visão. Ai, que burro! Dá zero para ele! Então, está errado. Muita gente defende lá em cima também, não vai adiantar nada. Então, existe um padrão. Qual que é o padrão? O padrão é a gente defender, manter o pulso acima da linha da testa, de tal forma que, obviamente, não tanca a minha visão para o adversário. E qual é a distância entre o pulso e a testa? Muita gente bota aqui em cima, outra cola aqui. Não, ela é um punho fechado aqui. Um punho fechado de distância da testa é a forma correta de se executar. Ah, e o braço, ele é dobrado? Não, por dois motivos. Se você dobrar o braço, ele vai tampar o teu olho. E por outro motivo, se vier um movimento de cima para baixo e pegar no teu braço, ele estiver totalmente na horizontal, você vai criar uma resistência muito grande e você pode, inclusive, quebrar o teu braço. Então, ele é aberto. Por quê? Se pegar um movimento, ele corre. Pegar uma batida e corre, um pedaço de pau, alguma coisa que alguém for te atacar, ou até mesmo um soco de cima para baixo. Então, se você estiver aqui, ele vai bater e vai correr. Se você estiver aqui, ele vai bater e vai quebrar. Então, isso são algumas das dicas que eu costumo dar de formato de explicação por que o braço não é assim. Primeiro, tampa os olhos. E segundo, se bater. Ah, e outra, ainda vai atingir, não vai adiantar nada esse braço aqui na frente. Então, tem que estar acima da linha da cabeça, um palmo, um impulso, um cunho encerrado de distância da testa. Sempre que você for treinar esse movimento, treine com força. Não adianta ficar lá assim. Você tem que colocar responsabilidade, consciência, explosão, força e tudo mais. Você tem que imaginar que você está defendendo o movimento mesmo. Então, está aqui na posição, vai defendendo lá em cima. Um, e volta. Dois, e volta. E a posição do braço? Ah, muito bem. Achou que eu ia esquecer? Não, não esqueci. Se você estiver aqui e for defender o bulma aqui, você não vai fazer isso. E esse braço vai ficar travado, congelado aqui. Não, não vai fazer. Ele vai ser harmônico. Então, você lembra? Vai para cima, sai de baixo. Esse movimento aqui, o braço sai junto, sai junto. Cruzou, e esse vem, e esse sobe. Ah, é um de cada vez? Um, assim. Um, dois, três, quatro. Não. Lembra? Movimento harmônico. Está aqui. Junto. Pá! Definei em cima. Voltou. Pá! Voltou. Professor, um braço esfrega no outro? Não. Não esfrega no outro. Por quê? Gera atrito, perde força, gasta energia à toa, não tem a menor necessidade disso. Então, não faça isso. Só para fazer barulhinho no uniforme. Barulhinho no uniforme se faz com força, velocidade e explosão. Não se faz com atrito. Está aqui, vai em cima. Um, dois, outro braço. Treina bastante isso daí. Com certeza você vai melhorar bastante também. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. Manda para o teu coleguinha que tem alguma dúvida no Olukuruma aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado.